Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do mundo de gelo e fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo, para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. O Norte é uma das porções mais cruciais para se compreender nos Sete Reinos de Westeros, em especial no campo militar. Ainda que a região não seja capaz de reunir forças do tamanho das da Campina ou do Ocidente, ela guarda seus próprios trunfos que devem ser sempre considerados quando os ventos da guerra sobram, conforme compreenderemos melhor mais adiante. O primeiro aspecto a se considerar quando falamos sobre o militarismo no Norte é a própria geografia dessa porção do reino. Como já é bem sabido por todos, o Norte era o maior dos reinos independentes de Westeros a quando da chegada de Aegon, o Conquistador, embora fosse também o mais esparçamente povoado, dado tanto o seu tamanho quanto o seu clima duro, difícil e frio. Desde os frios pântanos do Gargalo mais a sul até a sombra da muralha, na Dádiva, no extremo norte, o cultivo das Terras do Norte jamais foi simples, em especial em anos de inverno, quando se torna completamente inviável dado o frio e a altura do acúmulo das neves, significando que a região jamais pode sustentar grandes populações. Isso, é claro, impacta negativamente na quantidade de tropas que os senhores nortenhos são capazes de reunir, para não falar sobre todo o potencial humano desperdiçado com as constantes mortes decorrentes do frio nos anos mais duros de inverno, mas discutiremos mais esses aspectos mais adiante. As principais culturas que podem ser colhidas no território do Norte são gêneros resistentes ao frio, como o trigo e a cevada, com plantações mais exóticas, como vinhedos, não crescendo por aqui, o que inclusive ajudou a moldar o gosto histórico do povo nortenho pela cerveja no lugar do vinho. Quando o outono é oficialmente declarado pelos eruditos da cidadela, os lords nortenhos iniciam um período de estocagem obrigatória de parte dos grãos cultivados em suas terras para que possam sobreviver aos anos de inverno que se aproximam, embora a proporção de grãos guardados varie e seja sempre objeto de acaloradas discussões. Ao mesmo tempo, as carnes são salgadas e defumadas para que sobrevivam bem ao período, e as casas mais a norte até mesmo se utilizam de câmaras frias repletas de gelo para estocagem, o que se mostra ainda mais eficiente do que simplesmente salgar a carne. No que diz respeito ao povo nortenho, ele é conhecidamente mais duro do que suas contrapartes do sul, o que também se reflete na construção de seus exércitos, resultando em soldados bravos e muito leais. Ademais, a noção de honra fortemente arraigada nas mentes dos nortenhos, a partir das tradições herdadas dos primeiros homens, tornam os vassalos do norte em alguns dos mais leais em todo o rei. Não por uma questão de temor, como acontece aos vassalos do ocidente após o episódio da rebelião Reintarbek, mas meramente por uma questão de honra e tradição, já estando sob o governo dos Stark desde os tempos ancestrais. Além disso, existe uma grande identificação do povo do norte com a tradição militar, em especial a guerra terrestre, devido ao longo histórico de defesa de seu reino contra o assédio dos Andalos vindos do sul, dos homens de ferro vindo da costa ocidental e dos selvagens oriundos do norte sem lei. De acordo com estimativas semi-canônicas, o poder militar total que os senhores de Winterfell seriam capazes de reunir é semelhante àquele do Vale ou de Dorne, o que colocaria o número total de tropas em cerca de 45 mil soldados, caso todos os vassalos dos Stark fossem reunidos para o combate. No entanto, é importante salientar que tal número apenas raramente chega a ser reunido, pois o norte padece daquele que é talvez o pior problema logístico nos reinos. Devido ao seu enorme tamanho, estimado como sendo um terço de todo o território dos reinos, As casas nobres do norte se encontram bastante espaçadas entre si, e as rotas terrestres existentes são precárias para se dizer o mínimo, enquanto as rotas fluviais não chegam por todo o território e podem facilmente congelar nos anos mais frios, tornando o trânsito de embarcações impossível. Quando os senhores de Stark conclamam todos os seus vassalos à guerra, eles o fazem com a maior antecedência possível, portanto, já antecipando o tempo de reunião mais longo de que vão precisar para reunir a todos. Por outro lado, também é fato que, em uma hipotética guerra dentro de seu território, os nortenhos contam com inegáveis vantagens de terreno, sendo muito mais bem adaptados ao clima frio e às neves constantes, para além de seu conhecimento superior do meio ambiente. Contudo, é bastante improvável que qualquer grande força terrestre sequer chegue a adentrar as terras nortenhas, por conta da barreira quase intransponível representada por Fosso Caelan, castelo do qual já falei em um vídeo próprio recente do canal, cujo link você encontrará na descrição abaixo ou ao final do vídeo. Durante o evento da conclamação das forças militares do norte, sabe-se que os Stark podem reunir pelo menos 20 mil homens de um tempo relativamente curto, com tais homens oriundos das terras e das casas mais próximas ao Winterfell, com os outros 25 mil soldados levando um tempo muito mais longo para se reunirem, sendo oriundos de territórios mais periféricos e afastados, como as terras acidentadas, as terras dos Amber e o território alto dos clãs das montanhas. No que diz respeito a sua preferência de combate, os nortenhos são especialmente homens de infantaria, com uma proporção de soldados a pé para a de homens montados de 4 para 1. Ademais, por conta do fato de a fé dos Sete ser uma religião minoritária nesse território, sabe-se que existem muito poucos cavaleiros ungidos e investidos a serviço dos Stark, já que a instituição da cavalaria está intimamente ligada à religião dos Sete. Os poucos cavaleiros pesados e coraçados são oriundos em especial da região em torno de Porto Branco, o principal reduto da fé no norte, dada a predileção dos Menderly à religião que trouxeram consigo desde a Campina após seu exílio. No entanto, não se deve imaginar por isso que os guerreiros montados de outras partes do norte são menos ferozes ou habilidosos que suas contrapartes ungidas, pois este simplesmente não é o caso. No que diz respeito à guerra naval, o norte deixou de ter poder marítimo desde que Brandon, o incendiário, um dos reis do inverno do passado, passou toda a frota de guerra nortenha pelo archote, por desgosto, devido ao fato de seu pai ter desaparecido no mar. De lá para cá, a situação não se modificou, e os poucos navios com capacidade de combate no norte se localizam ancorados em Porto Branco, sob o comando dos Menderly. Quanto ao armamento preferido dos nortenhos em geral, sabe-se que para além dos grandes senhores, que se utilizam de espadas ao estilo sulista, os combatentes comuns preferem machados, massas e lanças, ou no caso dos guerreiros dos clãs, grandes bastões de madeira endurecidos pelo fogo. Em batalha, os nortenhos exibem uma bravura e uma ousadia que encontram poucas comparações ao sul do gargalo, mas sua disciplina pode sofrer por conta de tamanho e entusiasmo, especialmente ao se levar em conta a diversidade de origem dos guerreiros do norte. Devido ao fato de as casas nortenhas não serem tão materialmente ricas quanto suas contrapartes no sul, os materiais bélicos com os quais seus soldados são supridos não são de tão alta qualidade ou padronização quanto aqueles das forças do ocidente ou da campina, mas eles superam tal desvantagem com puro furor e febre de batalha, além de se sentirem bem à vontade lutando mesmo no mais extremo dos ambientes invernais. Em resumo, dificilmente se poderia pedir por guerreiros mais comprometidos ou ferozes do que os soldados nortenhos, que compensam seus pontos fracos com sua inubitável perícia e sua coragem no campo de batalha, o que vem garantindo o poder dos senhores de Stark ao longo de centenas de gerações, e a defesa do território nortenho contra todos aqueles que desejam violá-lo. Legenda Adriana Zanotto